A parir de agora todos os aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social vão poder viajar pelo país com passagens até R$ 200,00 por trechos, independente da faixa de renda objetivo e fomentar em cercal de novos usuários ao modal aéreo e promover eficiência do setor. Por meio de utilização de poltronas vazias nas aeronaves. Presidente Lula sempre trabalhando para ajudar a classe mais baixa. Aziz, essa é só a primeira fase do programa. A primeira fase do programa vai ser lançada nesta quarta-feira apenas para aposentados do INSS. Como é que vai funcionar essa primeira fase? De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, serão pelo menos 23 milhões de pessoas beneficiadas, cerca de 3 milhões de aposentados nessa primeira fase, que vão poder emitir as passagens aéreas uma vez por ano.